Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Nesse final de tarde aqui em Niterói, né? Dá pra perceber essa luz já de entardecer. Nesse momento eu tô vendo a final da Europa League, né? Entre Bayer Leverkusen e Atalanta. Nesse momento uma surpresa é que é a vitória momentânea da Atalanta, pelo menos no primeiro tempo, por 2x0. Vamos ver se o Bayer Leverkusen vai conseguir virar o jogo. E por que eu tô dizendo isso? Porque tem muito a ver com o tema do nosso vídeo. A gente tá num momento importante, importantíssimo, digo, pro Atlético na temporada, né? Um momento que dentro de um calendário completamente invasivo e um calendário que não permite que os treinadores tenham tempo pra treinar, o técnico Kuka tá tendo ali uma sequência de dias muito importante pra fazer ajustes pra que esse Atlético volte ainda numa versão melhor pra sequência da temporada. Lembrando que vamos ter dois jogos e depois mais dez dias parados. Então se a gente falou que o Kuka, querendo ou não, é prejudicado pelo fato de não ter a pré-temporada, dá pra dizer que a pré-temporada do técnico Kuka tá acontecendo agora, que é basicamente esse o período. Quinze dias primeiro, dez dias, né? Depois de mais dez dias. Então assim, o Kuka vai ter basicamente o mesmo tempo que o Atlético teve de preparação no início do ano. O grande ponto é que já passaram quatro, cinco meses de temporada. Agora o Kuka sabe o que precisa corrigir, agora o Kuka sabe o que precisa acertar, e agora o Kuka sabe o que ele precisa melhorar. E exatamente sobre esse aspecto de melhora, exatamente sobre esse aspecto de evolução que eu venho tratar aqui com vocês. Porque cada um pode ter um ponto de, ah, o Atlético precisa melhorar isso, o Atlético precisa melhorar aquilo. Deixa aqui nos comentários o que você acredita que o Atlético precisa evoluir. Mas eu quero falar de algo que eu acho que vai transformar o Atlético em um time ainda mais forte ofensivamente. E eu acho que vai transformar o Atlético em um time que tem um diferencial muito claro em relação aos outros, que é... Tá no título, tá na thumb, não precisa fazer mistério, né? Que é basicamente a capacidade dos seus laterais. É a capacidade de ter Lucas Esquivel e Leonardo Godoy como peças ainda mais influentes no ataque. E pelo lado esquerdo, eu acho difícil você dar ainda mais protagonismo pro Lucas Esquivel, que faz uma temporada, pelo menos o início de campeonato brasileiro, muito bom. Mas muito bom mesmo. Tanto que é um dos jogadores com um dos melhores números de chances criadas, de expat, de assist, de passes progressivos. Na maioria das estatísticas voltadas a esse lado de construção, o Esquivel, volto a dizer, não é um dos melhores jogadores do Atlético. É um dos melhores jogadores do campeonato. Então, pra mim, uma das grandes sacadas do Atlético de 2024 é ter esse Esquivel com liberdade. É ter esse Esquivel aparecendo. É ter esse Esquivel assumindo o corredor e permitindo que o Canobio venha por dentro, onde o Canobio se sente muito à vontade. Então, você tem um impacto em quem joga próximo do Esquivel. Porque pode ser tanto esse construtor, esse jogador com uma capacidade de passe muito bom, capacidade de ajudar ali o time, construir junto a outros, se aproximar dos Apele, se aproximar do Fernandinho. E também tem o Esquivel das ultrapassagens, dos cruzamentos, das assistências. Lembrando que nos últimos três jogos de Campeonato Brasileiro, Juventude, Vasco e Palmeiras, o Lucas Esquivel participa de gol. Então, não tem como não dizer que esse jogador não é influente. E lembrando mais ainda, no jogo, por exemplo, contra o Raiz Oliano, também participa de gol pela Copa Sul-Americana. Então, dos últimos cinco jogos do Atlético, se eu não estou enganado, o Esquivel só não participa de gol em um, que foi o jogo contra o Danube. Então, é um sentimento que, pelo lado esquerdo, já está funcionando muito bem. E eu acho que tem muito também dessa dinâmica, do Canob vir para dentro, do Esquivel no corredor. Quando o Canob fica por fora, o Esquivel vira esse meio. É esse entendimento, porque eu acho que, tanto Canob, quanto Coelho, vem de um entrosamento desde a temporada passada com o Lucas Esquivel, e eles acabam se sentindo bem confortáveis ali. Agora, no lado direito, que está para mim o grande pulo do gato. Do lado direito, eu acho que o Atlético precisa de uma reforma total na maneira de jogar do Leonardo Godoy e, principalmente, no companheiro do Leonardo Godoy. Porque o Atlético vem optando ou por Coelho ou por Julimar por ali. São dois jogadores de pouco diálogo. São dois jogadores que interagem muito pouco com o Leo Godoy. E qual é a dinâmica do Leo Godoy? É muito mais de flecha do que de arco. O Esquivel consegue ser mais arco do que flecha. O Leonardo Godoy não. Já consegue ser mais esse jogador de avanço, de ataque ao espaço. E, no Atlético, vem sendo um jogador em alguns momentos até para fazer a saída de três. Porque tem qualidade para isso. Quebra bons passes, faz o time sair da pressão adversária. Tem muita capacidade técnica o Leonardo Godoy. Só que o grande ponto, o grande ajuste, para mim, é a entrada do Nicão, como esse ponto é direito. E, para o Nicão ser titular, capacidade técnica não é o que vai impedir o Nicão de ser titular. Porque eu acho que é muito bom o jogador e ninguém tem muita dúvida disso. Mas, para o Nicão ser titular, acho que precisa de um pequeno ajuste defensivo do Nicão. Fazer, basicamente, o que fez contra o Palmeiras, de ser um jogador com muita capacidade de acompanhar o lateral até o fim. E fazer aquele movimento muito parecido com o que a gente tem na esquerda. Do Canóbio vir e o Esquivel ultrapassar. Do Nicão vir para dentro e o Leonardo Godoy ultrapassar. Eu acho que se você consegue um match interessante entre o Leonardo Godoy e o Nicão, Então, cara, eu acho que você ganha muito. Porque você está falando de dois jogadores ali que, pô, se complementam muito. O Nicão pode ser o arco para o Leonardo Godoy ser a flecha. Algo que nem Julimar e nem Coelho fazem tão bem. Então, o Leonardo Godoy com mais impacto na frente. O Leonardo Godoy fazendo o que o Lucas Esquivel vem fazendo pelo lado esquerdo, só que pelo lado direito. Eu acho que o Atlético ganha mais uma solução ofensiva muito importante. De um jogador que até pode ser esse construtor, mas de um jogador que tem mais características ainda de ser essa flecha. Aí você segura um pouquinho mais o Eric. Aí você segura um pouquinho mais numa saída de três ali para o Eric fazer essa cobertura do Leonardo Godoy. Porque o Leonardo Godoy merece essa liberdade de chegar à frente. O Leonardo Godoy merece essa liberdade de ser essa flecha. Atacar as costas da defesa adversária. Fazer boas ultrapassagens como fez contra o Palmeiras. Pisar na área como foi contra o Cuiabá. O Leonardo Godoy tem muitas armas para oferecer para a equipe. O Leonardo Godoy tem muitas alternativas para oferecer para a equipe. Ficar prendendo o Leonardo Godoy numa base de jogada, você pode até ter uma qualidade de passe ali. Mas você perde de um jogador de muita agressividade. E acho que quando o Atlético consegue ser agressivo no último terço, principalmente em transições, é a melhor versão do Atlético. E, Thiago, por que você falou sobre o Bay Lever-Kilson? Por que o Bay Lever-Kilson conseguiu fazer isso como seu grande mérito na temporada, né? Ter Fripong pela direita e ter Grimaldo pela esquerda em questão de característica. O Godoy é muito mais Fripong e o Esquiva é muito mais Grimaldo. Como, assim... Ah, o corredor central está fechado? Bola nos dois. Para bons cruzamentos, para boas infiltrações, para boas tabelas, para boas ultrapassagens. A gente tem na faixa central do Atlético dois jogadores extremamente criativos, que é a Bruno Zappelli e que é a Fernandinho. Mas quando o funcionamento desses dois não estiverem no melhor dos dias, você tem a alternativa pelo lado. E acho que isso é a característica de um grande time. Ataca por dentro, ataca por fora, gera volume, recupera rápido a bola e em qualquer lugar do campo tem um jogador perigoso. O Atlético tem, em Fernandinho, Esquiva e Zappelli, três dos jogadores com mais capacidade de criar chances no campeonato. A gente precisa botar o Léo Godoy nessa lista também. Para mim, é o grande ajuste e depende do Nicão. Então, assim, Nicão, Fernandinho, Zappelli, Godoy, Esquiva, Canobi... Cara, se esse time não criar e criar muito, tem alguma coisa muito errada. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis. Agora eu vou terminar de vir aqui no final da Europa League. Tchau, tchau.